Oi, Charmosas! Hoje é bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Charmes. Eu quero perguntar pra você, você gosta de batom? Ou melhor, você quer ganhar um batom? Bom, não sei se vocês já estão sabendo, mas o Boticário tá com uma super promoção, né? Onde você pode escolher um lápis de olho ou um batom intenso. É só você descadastrar no site e ir buscar o seu mimo na loja. Bom, eu escolhi esse batom aqui da Intense. Eu vou mostrar pra vocês a corzinha. É bem chique, é um marrom mais escurinho. Esse batom aqui da Intense, ele tem uma embalagem super linda. Olha, adorei esse pretinho com rosa mais escuro, sabe? Achei bem charmoso. Bom, gente, esse daqui é um batom cremoso, hidratante, tá? Ele conta aí na sua fórmula manteiga de karité, vitamina E. E ele tem fator de proteção solar 20. Então, assim, pela textura dele ser mais cremosa, ele não vai ficar completamente sequinho nos lábios. Então, ele vai ficar um pouco molhadinho. Ou seja, ele tende a transferir, tá bom? Então, a duração dele vai depender muito conforme o nosso dia a dia. Conforme a gente for comendo, o batom vai saindo e a gente vai precisar retocar. Tá? Ele tem uma alta pigmentação, tá? A cobertura é muito boa. Com uma camada, fica muito bom, fica muito bonito. Só que eu gosto de passar aí umas duas camadas. Ele tem uma fragrância bem sutil nos lábios, já é imperceptível. E ele fica muito bonito. Essa cor dele mais escura combina super com o inverno. E por ele ter um fator hidratante alto, né? Também é ótimo pra evitar que os nossos lábios se ressequem nessa estação. Então, eu amei esse batom. Se você ainda não pegou seu mimo no Boticário, eu indico você escolher o batom, tá bom? Olha só, ele fica muito bonito. Se você não perde tempo, corre e já garante o seu. Ah, mas antes de você ir lá na loja do Boticário e pegar o seu mimo, deixe seu like aqui e se inscreve no canal pra gente continuar sempre juntinho. Aproveita e já vai lá no blog também. Ó, o link tá aqui na descrição. Porque eu também deixei uma resenha escrita com mais informações lá pra vocês, tá bom? Não esquece, passa no blog Charme-se também. Ó, um beijão e fiquem com Deus.